Você alonga pra jogar bola? Alonga. Acho que não. A perna tá zoada. Vou soltar aqui. Deixa eu ver também. Fala dois. Só fala um. Esse aqui é o cara que tá nozeu quem joga bola. Eles não sabem disso. Isso aqui. Vamos lá. Segura aí, filhotinho. Só, cara. Vai te fazer um minhojo pra você hoje. Vai virar todo de estreito. Aí. Três. Três. Quatro. Aí. Aí. Ai, que bonitinho. Cheio de bolinha. Isso dói. Aí. Aí. Ó, vô, vô, vô.